A Força-Tarefa da Prefeitura se reuniu em frente ao Paço Municipal. Além da Guarda Civil, fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e da Secretaria de Planejamento Urbano vão percorrer a cidade em três turnos, durante o tempo que durar o decreto municipal. Da Prefeitura, os fiscais foram para o Jardim Nova Esperança, na região noroeste de Goiânia. Até um drone foi usado para ajudar na fiscalização. Na Avenida Central, os fiscais encontraram várias lojas abertas e os comerciantes foram obrigados a baixar as portas. Muitos estabelecimentos estavam abertos, mas com a chegada da fiscalização, muitos fecharam. Alguns ainda relutaram, até porque haviam dúvidas se poderiam ou não funcionar. Alguns foram notificados, outros somente orientados, mas alguns foram autuados também. E teve empresário que não gostou. Eu acredito que eles não deviam mexer com um comércio tão pequeno igual o nosso. Por exemplo, aqui o trabalho vem, entra cinco, seis clientes por dia, não entra gente toda hora. Eu disse que eles deviam fechar os polos, os grandes polos de Goiânia, igual 44, Feira Ripe, aquela outra Feira da Lua. Então, o que é maior, onde dá mais gente, tudo bem. Na Avenida Mangalô, a história se repetiu. Muitas lojas estavam abertas como se o decreto não existisse. O período de orientação já passou. Mesmo assim, os fiscais e a Guarda Civil Metropolitana continuam fazendo esse trabalho. Eles entendem que muitos comerciantes ficaram meio confusos com o novo decreto e não sabem direito o que pode e o que não pode funcionar. Mesmo assim, quem for flagrado cometendo o erro uma segunda vez, depois dessa orientação, pode pagar uma multa de até 5 mil reais. Como tem muita gente que está sem cumprir o decreto, a fiscalização deve ser reforçada. Tivemos muitos casos de pessoas que alegaram desconhecimento. Outros, teve um caso, um concessionário, que a pessoa disse que só fecharia se fosse morta pela polícia ou pela GCM. Acabou tendo que fechar na marra mesmo. O intuito da lei é fazer com que as pessoas cessem as suas atividades por 7 dias para que o vírus pare de disseminar e a gente possa dar um equilibrado nos leitos hospitalares para atender você mesmo que está tentando burlar a lei. Então, não adianta burlar a lei. Burlar a lei hoje em dia pode resultar na sua própria morte.